Oi, eu sou o Lucas e bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre como organizar as suas memórias para que no fim do ano você fique nostálgico com tudo que você fez. Basicamente é como você fazer o seu Memory Journal. Não sei, eu inventei esse nome agora. Eu de verdade não sei como que se dá um nome pra essa coisa que eu fiz durante o ano de 2018. Eu ganhei esse livro aqui de amigo oculto, no caso tem até vídeo aqui no canal sobre esse amigo oculto. E eu prometi a mim mesmo que eu iria fazer esse livro aqui acontecendo. E eu também tenho uma caixa de sapatos cheio de ingresso de cinema, ingresso de show. Se você olhar essas caixas que provavelmente você também tem, eu acho que muitas pessoas no mundo fazem isso também, não é nada inovador. E se você for abrir essa caixa agora, você provavelmente vai perceber que, tipo, metade dos papéis impressos de ticket já foram pro ralo. Se você for lá ver a tinta do que tá escrito no papel, já foi embora. E foi por isso que eu decidi fazer esse diário aqui. Só pra dar uma amarrada na ideia desse vídeo, eu vou dar duas ideias do que você pode fazer ao longo desse ano de 2019, ou o ano em que você estiver assistindo esse vídeo. Esse daqui, eu comecei o livro pensando em duas coisas. A primeira delas é que eu iria fazer isso aqui. Essa ideia daqui não é nada original, eu vi na internet, mas a ideia era que você marcasse com cores diferentes como foi o seu dia. Se ele foi muito bom, se ele foi bom, se ele foi ruim, se ele foi uma bosta. E, basicamente, isso aqui é pra você olhar no final do ano e ver, nossa, olha como eu tive vários dias bons, ou nossa, eu tive vários dias pés. Mas, o problema disso aqui é que você não consegue atualizar todos os dias. Pelo menos eu não consigo. Eu fiz até a metade de julho, e depois eu parei. Mas é uma ideia que eu queria retomar, só que eu vou tentar dar uma repensada nela para 2019. Mas a ideia, de fato, que eu acho muito legal e que vale a pena, eu indico ela pra todas as pessoas da vida, é isso aqui, memórias. A forma que eu faço a organização desse caderno, que eu acho prático e que eu vou gostar de ver no futuro, é fazer da seguinte maneira. Coloco primeiro o mês lá em cima, depois eu coloco o dia daquele mês, e embaixo eu dou uma breve descrição do que eu fiz. E depois eu coloco embaixo as pessoas que participaram desse dia, ou as pessoas que eu conheço que estavam lá junto comigo. Como, por exemplo, no dia 4 de agosto, eu participei do plantio de mudas em paineiras. Quando eu tenho alguma coisa física pra mostrar, eu geralmente coloco aqui do lado, né? Coloco aqui a pulseira, e embaixo eu escrevo. Pulseira do evento do plantio de paineiras. No início, eu queria fazer isso daqui com todos os dias do ano. Mas é aquilo, tem vezes que não tem nada, não acontece nada naquele dia. E depois, assim, de alguns meses, eu comecei a colocar apenas coisas que foram muito diferentes do meu dia. E depois eu comecei a preferir coisas que eu pudesse colocar fisicamente. Sejam folhas, adesivos, pedaços de papel, guardanapo. Como, por exemplo, no primeiro dia do ano de 2018, eu fui para a Copacabana. Então eu tenho aqui o ingresso do metrô, que esse daqui não funciona mais, porque era só pra o Réveillon. Então eu colei aqui. Eu tava fazendo com drex daquele transparente mesmo, que eu nem tenho mais aqui. E aí, no meio do ano, eu deixo de comprar adesivo colorido. E aí, eu comecei a enfeitar melhor, e ficou, tipo, super colorido. Ficou muito legal. Isso daqui eu comprei, se eu não me engano, no Calunga. É muito baratinho. Se você também tiver a post-it aí, também é super legal você colocar em alguns momentos. Ou se você quiser demarcar as melhores datas, ou os melhores dias, você pode colocar um post-it aqui em cima, pra você ir direto nele. E a ideia do caderno é basicamente você colar coisas aqui, que você possa, no final do ano, ou daqui a 15 anos, olhar de novo, e ver o que você fez naquele dia. Nas pré-estranhas que eu vou, eu coloco sempre o saquinho da pipoca, porque geralmente é diferente. Então, eu colei aqui o do Com o Amor Simon. Teve a pulseira do show da Katy Perry, aqui em novembro, foi quando eu fui pra Foz do Iguaçu. No início do mês, eu fui com a minha irmã na peça das meninas do Depois das Onze. Eu colei aqui a passagem de avião, depois, quando eu comecei a turistar, né? Porque, no caso, eu tinha ido a trabalho. Aí, coloquei os ingressos das coisas que eu fiz por lá. Então, aqui eu botei o ingresso do Parque Nacional, botei o ingresso do Macuco, o mapa do Parque das Aves, naquele mesmo esquema que você pode abrir pra ver o que tem dentro. Se aconteceu alguma coisa muito legal e que você não tem o que colar, uma ideia que eu dou é fazer assim, que é escrever e depois você pintar, desenhar, enfim. Tenta dar um Google também em ícones. Eu sempre procuro, tipo, ícones de pipoca. E aí, eu vou lá e desenho exatamente o que eu vi no Google. É realmente você usar a criatividade e botar coisas aqui em que você consiga lembrar, tipo, e vai indo. Só seja feliz, sabe? Não tem muito uma regra. Eu acho que essa é a graça do livro. É não ter regras. Porque você inventa suas próprias regras e é isso, sabe? Só vai e segue o seu coração. Eu acho que essa é a grande mensagem disso aqui. No aniversário surpresa que eu fui, eu guardei aquele negocinho que fica embaixo do bombom. Por quê? Ia ser pro lixo. Isso que é muito legal, que é você guardar o que iria pro lixo e ressignificar a existência daquele papel ou daquele plástico ou daquele qualquer coisa que você iria jogar no lixo e você iria poluir o mundo. Quando você registra tudo aquilo que você tá fazendo, você para pra perceber que você tá fazendo muitas coisas que são diferentes e que são inéditas. Eu gosto de escrever também as primeiras vezes de coisas que eu faço. Também é legal você registrar coisas que você sabe que no futuro você vai querer lembrar. Vai terminar o ano e você vai olhar pra isso aqui. O bicho vai estar desse tamanho gordo, cheio de coisa. E você vai olhar e vai perceber que você fez muita coisa e muita coisa legal durante aquele ano. E você, às vezes, nem dá valor. Diário de memórias, sei lá o nome que eu vou dar pra isso. Também, se você quiser, dá um nome pra isso aqui nos comentários porque eu também não sei se isso já existir. Também diz aqui nos comentários porque eu posso estar achando que eu tô inventando a roda. E é isso. Se você gostou desse vídeo, deixe seu joinha aqui embaixo. Se inscreva aqui no canal se você ainda não é inscrito. E nos vemos no próximo vídeo.